Música Promover ações conjuntas de captação de recursos e discutir questões acadêmicas e administrativas. Estes são alguns dos objetivos do segundo encontro de reitores das instituições públicas de educação superior do estado da Bahia. Evento que reúne nove instituições e que este ano é sediado aqui na Uneb. O encontro aconteceu na manhã da última sexta-feira, dia 15 de abril, no auditório do Departamento de Educação do Campus 1 em Salvador e reuniu gestores e assessores das instituições. Anfitrião desta edição do evento, o reitor da Uneb, Lourisvaldo Valentim, destacou a relevância do encontro. Olha, é muito importante esse encontro das universidades, das instituições públicas federais, estaduais, são nove ao todo. Então, nós não podemos mais desenvolver ações isoladas. A Bahia é uma só e as instituições precisam estar juntas para desenvolver justamente parceria na mobilidade de professores, de estudantes. Nós que apresentamos o trabalho do ensino superior, que está fundamentado no tripé da PECISA, no ensino e na extensão, verificamos que algumas dificuldades orçamentárias existem, algumas dificuldades de gestão, algumas dificuldades de legislação. Mas que a partir de uma cooperação entre as instituições, é possível que a gente possa sanar uma série desses problemas de uma forma cooperativa para que a gente busque soluções em comum. O diretor da Coordenação de Desenvolvimento do Ensino Superior, da Secretaria de Educação do Estado, Clóvis Caribé, representou o secretário Oswaldo Barreto. E a gente acha que esse encontro, ele é de uma importância enorme para consolidar o papel das quatro universidades estaduais na sua responsabilidade pelo desenvolvimento da Bahia, pela mudança do quadro de desigualdade. Durante o encontro, os reitores, chefes de gabinete e o representante da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia se reuniram para a elaboração de uma carta de cooperação entre as instituições. Além disso, fizeram um balanço do primeiro encontro, realizado em fevereiro deste ano, na Universidade Federal da Bahia. O primeiro de muitos que virão, certamente, mas o momento em que nós discutimos a ideia. Então, nós pensamos da viabilidade de a gente constituir um consórcio das universidades públicas do Estado para desenvolver uma agenda comum e um conjunto de ações. Mas era naquele momento ainda intenção. Hoje, nesse segundo encontro, nós avançamos. Agora nós temos uma pauta de trabalho, nós já temos, assim, uma agenda com definição de ações que serão possíveis de serem desenvolvidas pelas nossas instituições. Então, a gente agora já não é apenas a ideia, mas agora nós já temos, assim, a transformação dessa ideia, da reunião das universidades numa proposta de trabalho conjunta. Nas salas do departamento, os pro-reitores formaram grupos de trabalho para a elaboração de propostas nos seguintes temas, graduação, pós-graduação, extensão e assuntos estudantis, planejamento, administração, gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional, e ainda, assessorias e procuradoria jurídica. Depois dos trabalhos, os gestores voltaram a se reunir no auditório. Algumas das propostas apresentadas foram A avaliação da oferta de cursos de graduação no Estado, criação de um centro de apoio aos professores em exercício, mapeamento das atividades de extensão na Bahia e ampliação da mobilidade de centro. E a proposta, por exemplo, do grupo de graduação, que prevê que os estudantes possam cursar componentes curriculares em outras universidades, em outros departamentos. Como a senhora avalia? De forma muito positiva. Eu acho que nossos estudantes, eles podem e devem circular em nossas instituições, e nós precisamos agora é trazer a regulação sobre isto, de forma que fazer componentes curriculares em uma das nossas universidades, que não naquela onde ele está matriculado, possa ser incorporado ao seu currículo. Então, ainda é importante, nós queremos incentivar a mobilidade estudantil, já existe um incentivo à mobilidade na minha universidade, mas fora da nossa universidade, fora do estado da Bahia e do país. Agora nós queremos fazer isto mesmo dentro do nosso estado. O diretor da FAPESB, Roberto Paulo Lopes, convidado do evento, falou sobre a possibilidade de apoiar os projetos. Atualmente a FAPESB está direcionando as suas ações no adensamento da base científica em Salvador, mas criar as condições para que a gente possa promover uma desconcentração espacial na base científica. E a Uneb tem um papel importante, porque ela está presente, ela tem uma grande capilaridade no estado, ela está presente em todos os territórios de identidade, se não me engano. E com isso a gente tem na Uneb um grande parceiro para que a gente possa promover a desconcentração espacial da ciência e tecnologia. E ciência e tecnologia hoje é sinônimo de desenvolvimento. Quer dizer, para a gente universalizar acesso, para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, promover o desenvolvimento econômico, somente através da ciência e tecnologia. E a gente precisa levar isso para o interior. A Bahia tem que crescer de forma, tem que se desenvolver de forma integral. O encontro foi encerrado com a assinatura do termo de cooperação entre as universidades públicas e os institutos federais de ensino do estado. Esse caminhamento é daqui a 60 dias. A gente reunir, analisar a carta, o documento que foi sugerido aqui hoje, com o trabalho dos grupos que reuniu isoladamente, e em seguida agendar com o governador do estado e com o ministro da educação, porque envolve instituições públicas federais e estaduais, os dois poderes para a gente estar debatendo o ensino superior na Bahia. e em seguida agendar com o governador do estado